A vida é o dia de hoje, João de Deus Ramos. A vida é o dia de hoje, a vida é ai que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa. A vida é sonho tão leve que se desfaz como a neve e como o fumo se esvai. A vida dura um momento mais leve que o pensamento, a vida leva ao vento, a vida é folha que cai. A vida é flor na corrente, a vida é sopro suave, a vida é estrela cadente, voa mais leve que a ave. Nuvem que o vento nos ares, onda que o vento nos mares, uma após outra lançou. A vida pena caída, da asa da ave ferida, de vale em vale impelida, a vida o vento levou.